O que seria interessante você fazer? Eu sempre sugiro, depois que você definiu, não é só pelo dinheiro. Você até pode fazer uma pesquisa com o seu círculo de amizades, você pode fazer um Google Forms, colocar ali algumas questões que você imagina, até fazer um levantamento de pesquisa de preço. E depois disso é interessante você ter um canvas. As pessoas confundem, Ana, o canvas com o uva, que é onde a gente faz as nossas artes para live, apresentação. Fazer um canvas são nove blocos, é uma ferramenta para você criar o seu modelo de negócios. Mas Lu, eu nem sei por onde começar, pois é, o planejamento é um bom começo. Então lá no canvas você vai ter qual a minha proposta de valor, o que eu entrego para o meu cliente. Vamos pensar no seu trabalho, Ana, você como terapeuta. As pessoas talvez vão pensar assim, ah, eu entrego sessões de terapia. Você entrega liberdade. Tem preço quando você sai de uma sessão, que você traz um monstro gigantesco. E a terapeuta pega e mostra que é só a formiguinha que a gente está, ó. Exatamente. Aquela crença limitante horrorosa que você tem ali na sua cabeça. E aí a gente mostra que existe uma outra possibilidade. Isso é a sua proposta de valor, talvez liberdade. Provavelmente você entregue também autoestima. Você entrega autoconhecimento. Você sabe melhor do que eu que muitas vezes está tudo lá dentro. E a pessoa nem sabe que já tem muita coisa. Ela acha que está faltando. Sempre pensando na escassez, né, Ana? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você tem, na verdade, dividido por categorias. Você tem a primeira parte, que é o quê? Que é a sua proposta de valor. Do seu lado direito, você tem o quem. Quem é seu público-alvo? Quem é a sua persona? Aqui na Empreenda, a gente criou uma personagem. É a Alessandra. A Alessandra tem 40 anos, ela é casada. Ela pode ter filhos biológicos, adotados ou filho de patas. Depois que você define quem é a sua persona, você vai falar, caramba, onde é que o meu cliente vai me achar? Quais são os canais? É Instagram? Site? Facebook? Eu vou estar no LinkedIn? E aí você consegue criar o relacionamento com ele. Depois que ele vira o meu cliente, eu vou preferencialmente falar com ele por onde? De WhatsApp? Vou pedir para ele, para a gente nem usar mais o direct do Instagram, porque o WhatsApp eu fico aqui o tempo todo antenada. Pode ser uma alternativa, tá? Aí a gente vai para o lado esquerdo do campus, aonde eu defino quais as minhas atividades. Dentro das suas atividades, você tem quais são os produtos e serviços que você entrega. Muitas vezes, a gente não tem um cardápio, eu não tenho uma lista. O que eu ofereço? Vamos pensar numa cabeleireira. Ela vai oferecer o quê? Só pé e mão, escova, corte, coloração. Mas eu também tenho curso de estética. Eu acho que eu vou oferecer uma drenagem. Mas eu também fiz um curso de sobrancelhas. Ah, eu acho que eu vou oferecer também pigmentação. Quais são os produtos? E aí, Ana, um outro ponto de alerta, né? Para você que já é empreendedor. Todos os seus produtos e serviços dão lucro. Mas voltando para o campus aqui, para a gente fechar. Então, quais são os meus recursos? E aí, quais são os meus parceiros? Beleza, eu fechei o meu como. E aí, a parte final, que é a parte de baixo do seu campus, é o quanto. Custos e despesas e receio. Como é que eu vou cobrar? Eu vou aceitar Pix? Vai ser boleto? Vai ser cartão de crédito? Dentro do seu negócio, o que faz sentido? É igual a rede social, né? Nem todas as redes, talvez, façam sentido para o seu negócio. Eu vou dar um exemplo. O Pinterest é para quem trabalha com moda, para quem trabalha com arquitetura, com Instagram. Para o nosso negócio, super funciona. As pessoas querem conteúdo rápido, querem vídeos, querem entender o que você faz e assim por diante. Oi, Sueli! Seja bem-vinda, querida. Oi, Claudinha! Claudinha, eu conheci no curso do Conrado Adolfo, dos 8 P's. E a gente criou uma amizade. A gente, ela tem peças lindíssimas. E a gente tem peças lindíssimas.